Boa noite pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Tudo bem Kleber, como estão as coisas aí? Show de bola, tudo jóia Gerson, você é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Gente, é um prazer estar com o professor Kleber aqui em dinheiro, a gente vai ter uma conversa bacana hoje com vocês. E o pessoal que for chegando aqui, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia também. Boa noite Sérgio, muito bem-vindo cara, legal você estar aqui com a gente já, bem nos primeiros segundos aqui da nossa live. Vamos esperar também que o pessoal comece a chegar daqui a pouco, né? Então a gente vai deixar para entrar no assunto, mas daqui uns minutinhos para o pessoal ter um tempinho de chegar, para não perder coisa boa, né? Não poder deixar coisa boa para o final. Nem tudo só para o final, né? Quem está chegando aí que já está assistindo, já vai dando um oi no chat aí, que a gente vai respondendo, né? Já pode ir participando. Pessoal, assim, essa live de hoje, ela tem um caráter especial, já falar sobre educação e as ferramentas que a gente tem hoje para aprender tecnologia, os impactos que isso tem na nossa vida acadêmica ou até profissional, pode ser as duas juntas ou pode ser separadas, né? E a gente quer responder perguntas, a gente recebe perguntas como profissionais dessa área, a gente quer responder perguntas de vocês aqui nessa live, deixar gravado para que outras pessoas possam ter essas respostas também, perguntas similares que eles têm. E para não ficar uma coisa muito extensa, a gente vai falar sobre uma plataforma mais comum dos brasileiros aqui, que é o Arduino. A gente vai citar outras plataformas embarcadas aí e falar dos desafios que a gente pode ter, mas ao mesmo tempo das facilidades que essas plataformas Open Hardware, Open Source, elas trouxeram para nós, né? Vamos tentar ter uma conversa legal. A gente convida vocês que tenham uma boa participação aqui no chat. Não perca essa oportunidade, né? De comentarem, fazerem as perguntas, que vai ficar eternizado aqui para nós. Depois dos comentários, a gente sabe como é que é. O pessoal comenta depois que o vídeo já está gravado, mas aí não é tão legal como um bate-papo que a gente tem aqui, né? Então, não perca essa oportunidade de comentarem, de fazerem as suas perguntas. Pessoal, muito bem-vindos de novo, né? Quem está chegando agora, Tereza, Nelson, o Alisson. Estamos aqui com o professor Kleber, ele também é engenheiro, com graduação em eletrônica. Ele vai contar um pouco da historinha agora dele rapidinho. Conheci o professor Kleber através do YouTube, essa plataforma maravilhosa. E fiquei encantado, gostei muito dos projetos que ele desenvolve, do material que ele compartilha no canal dele, o canal FanBots. Quem não conhece, a gente vai divulgar os links dos canais daqui a pouco aqui, para vocês poderem seguir. Recomendo bastante. E eu vou deixar o professor Kleber se apresentar, falar um pouco do currículo dele, de onde é que ele é, do que ele gosta, né? Aquela clássica brincadeira do primeiro grau lá, né? O que a gente tinha. Oi, Gerson, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui no seu canal, nessa live. Cara, eu... Bom, Kleber Borges, engenheiro eletricista, eletrônico, elétrico, como preferir. Cada um fala de um jeito. Cada hora fala de um jeito também, não tem um método, um meio preferido de falar. Também sou formado em sistema de informação pela UFSCar, fiz isso depois, quando eu já estava trabalhando como engenheiro, porque eu gosto bastante de programação também. E tenho... Também comecei gostando bastante de eletrônica lá na minha adolescência, aí eu fiz um técnico em eletrônica. Então, fiz técnico em eletrônica, junto com o ensino médio, aí comecei a trabalhar como técnico, mexendo bastante com instrumentação, aquisição de dados e sensores, instalação de sensores, fios, um monte de coisa, manutenção disso tudo. E aí, durante esse trabalho, eu fazia engenharia de noite, então, eu trabalhava de dia, a gente estudava à noite. Depois que eu terminei a engenharia, fiz um programa de especialização de engenharia que a minha empresa fornece, que ela promove, tem capta engenheiros do Brasil inteiro, praticamente. E aí, eu fiz esse programa por um ano e meio, que ele é junto com o Ita, aqui de São José dos Campos. Eu trabalho aqui em São José dos Campos e moro em Caçapapa, em São Paulo. E aí, depois, comecei a trabalhar como engenheiro, efetivamente, isso lá nos idos de 2009. Então, eu trabalho como engenheiro, engenharia até então. E no meio disso tudo, veio uma tal de pandemia, né? Nos últimos anos, eu resolvi fazer... Eu já tinha uma vontade, já, porque eu também já trabalhei... Ainda trabalho, melhor dizendo, com educação de crianças, né? Em robótica, eletrônica, programação. E aí, eu estava pensando já, um pouco antes da pandemia, em abrir um canal no YouTube. Era uma vontade que eu já tinha. E aí, a pandemia só me empurrou para frente para fazer isso, né? Eu estava com mais tempo, estava com mais... Porque perdi o tempo do transporte, agora eu estou em casa, né? Então, eu comecei a otimizar melhor o meu tempo. E por que não? Vamos embora, né? Eu comecei a fazer as aulas online para essas crianças que eu estava dando aula, né? Lá desse clube de programação e robótica. Eu comecei a gravar para elas, aí comecei a postar nesse meu canal também. E aí, eu comecei a gostar da ideia, comecei a fazer uns vídeos diferentes, com algum projetinho ou outro, alguma coisa de eletrônica ou outro. E o canal foi crescendo, foi gostando, gostando cada vez mais. E aí, a gente está crescendo cada vez mais o canal. Então, esse é um breve histórico, né? Eu amo eletrônica, amo programação, amo Arduino e tudo isso. Não sai do coração. É isso, é verdade. A gente nota rapidamente no canal, né? No FanBots lá, a paixão que o professor Kleber tem. E ele tem uns projetos bem interessantes, né? Não vou dar spoiler. E muitos por vir ainda. Tem muitos projetos por vir ainda. E aí, o professor faz lives também, acho que às quartas, né? Sim, sim, às quartas. E aí, os alunos interagem lá com ele. É bem bacana, uma aula bem dinâmica, né? E aí, eu tenho assistido algumas, acho bem legal. Esse projeto também com o pessoal, a questão... Seja bem-vindo ao YouTube, né? Um desafio aí, toma um tempo da gente, mas é reconfortante. Quantas pessoas a gente consegue ajudar e atingir, né? É impressionante isso, Gerson. Quanto de feedback que a gente tem das pessoas, né? O pessoal que está estudando em faculdade, estudando em técnico, ou está tentando fazer algum projeto, alguma coisa diferente. O pessoal sempre manda uns comentários muito positivos, muito... Realmente é gratificante. Muito legal mesmo. Galera, assim, o tema... Vou repetir aqui o pessoal que já chegou uns segundinhos, minutos depois. O tema de hoje é falar sobre educação, principalmente a facilidade que a gente tem hoje de aprender conceitos de programação, eletrônica e relacionados com as plataformas essas mais baratas que chegaram no mercado há alguns anos e que a gente está sabendo aproveitar e outros nem tanto. A gente quer tirar alguns mitos que existem a respeito dessas plataformas e nós queremos também tirar dúvidas de vocês. Eu sei que tem alguns aqui que são professores, que querem usar o Arduino em sala de aula. Alguns querem usar em projetos. E a gente espera responder algumas dúvidas, talvez alguns desafios que cada um de vocês tem. A gente vai começar com o primeiro, o norte aqui da nossa live. Será que aprender Arduino realmente é algo importante? Será que ele é relevante? Vamos pensar em dois contextos aqui. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acham. Se sim, se não. Dois contextos. O primeiro é o contexto educacional. As vantagens, ou será que não tem tanta vantagem assim? E na parte profissional. Eu sei que tem bastante gente preocupada com essa parte de será que o Arduino vai me ajudar a ter um emprego, ter uma carreira? Começar a estudar isso agora? O que vocês acham? Já começa a colocar aqui nos comentários. Pessoal, enquanto vocês pensam e comentam, eu gostaria que vocês já deixem o like aqui no vídeo, que daí o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Esse é um truque, tá? Por favor, deixa o like aí. Vocês aí, você sempre peça o like. Eu sempre esqueço disso, Gerson. Eu começo a live, começo a falar com o pessoal, já começo a dar aula, eu nunca peço o like, eu tenho que me policiar. Não, é bom lembrar. A gente esquece. A gente esquece de fazer. A gente gosta do vídeo. Só que o YouTube, ele funciona assim. Você dando o like, as lives nos vídeos, ele vai entregar para mais pessoas. E aí, vocês estão ajudando outros alunos, outros profissionais a terem acesso. Claro, a gente se ajuda como... A gente entregando conteúdo, mas vocês estão ajudando outras pessoas que o conteúdo vai chegar mais rápido para essas pessoas. Então, vamos ver, dar uma olhada aqui no chat, se tem alguma pergunta, comentário. Bem, por enquanto ainda não, vamos comentar o que a gente acha, né? Vamos ver a opinião do professor Kleber. Passo lá. Cara, assim, o Arduino, ele tem uma grande vantagem que ele revolucionou, né? Então, a gente até nos idos lá de 2000 e pouco, quando eu estava fazendo o meu técnico, né? A gente tinha como novidade, grande, digamos assim, referência no mercado, o PIC da Microchip, né? E ele era um cara extremamente versátil, podia programar facilmente com a ajuda de um dispositivo, programador e tudo mais. E aí veio o Arduino, né? O Arduino caiu como uma bomba no mercado porque ele dava uma facilidade, ele dá, né? Uma facilidade para a gente, uma, digamos assim, uma forma de você ver a eletrônica de um ângulo totalmente diferente. E isso, na minha opinião, possibilitou você ampliar o leque de como você leva a eletrônica para as pessoas, de como que você pode transformar a vida das pessoas através da eletrônica, através da programação, através do mundo maker, através da robótica, através das ciências, você integrando diversos tipos de sensores, diversos tipos de transdutores e saídas, né? Seja um display, seja um LED, seja uma fita RGB, seja um alto-falante, seja qualquer coisa, um buzzer, um motor, um servo. Você fazer a integração de tudo isso de uma hora para outra, que com o Microchip PIC era muito difícil, muito difícil. Você tinha que saber acender, saber ser, você tinha que saber os detalhes elétricos de cada pino, de cada registrador. Tudo isso foi meio que empacotado no bloco difícil, entra fácil, entra no bloco ali que é difícil e sai Arduino ali, sai um programa Arduino. Então, eu acho que, com certeza, ele revolucionou, sem sombra de dúvida, mudou o rumo, como o Minibits está falando aí, mudou o rumo da história, com certeza mudou. E, hoje, eu vejo que ele é um must-have, tem que ter, quando a gente está falando de aprendizado Steam, um aprendizado de robótica para jovens e adolescentes, principalmente na idade entre 13 e 17 anos, porque esse jovem, se ele, principalmente hoje, que a pessoa não está tão, digamos assim, paciente, que é um negócio muito para agora, que é, eu quero aprender agora, eu quero o resultado agora, está muito, né, está muito objetivo. A pessoa não tem muito, os jovens, infelizmente, não têm aquela gana de estudar, de ver o como que é o porquê das coisas, procurar, entender tudo a fundo. Então, o Arduino facilitou isso. E aí, ele dá aquela, só aquela jogadinha ali, não é só a primeira droguinha, né, a primeira maconhinha, nem podia estar falando isso, né. É só o primeiro docinho para a pessoa ali, e aí ele vai captar isso e vai, opa, isso é não muito legal? Eu, antes, não sabia fazer nada, agora eu sei mexer um motor, sei mexer um, sei fazer um joguinho com luz, e sei fazer uma certa automação aqui, eu consigo fazer alguma coisa interessante aqui para o meu computador, para mexer no meu computador, para mexer com a minha casa, um brinquedo, um robozinho, isso é muito legal. E aí, a pessoa é captada, né, é capturada, melhor dizendo, pelo Arduino, e aí ela vai, com certeza, afundar, vai procurar mais profundidade naquele estudo, seja na linguagem de programação, seja na eletrônica, seja em sistemas embarcados, vai, possivelmente, vai procurar estudar mais através ou da faculdade, ou mesmo por si só. Eu vejo isso claramente no Arduino, em toda a sua plataforma, em toda a sua família. E é bem isso mesmo, a gente estava comentando nos bastidores, pessoal, antes de vocês chegarem, que tem essa coisa do Arduino, ele é a porta de entrada, foi o Sérgio Minibits aqui que falou. O Minibits é Sérgio? Eu sempre quis saber qual é o nome dele. Agora eu sei, viu, Minibits? Eu não chamo mais de Minibits. Ele também está direto nos meus lives lá. É que o comentário que ele colocou, que é super importante, e Arduino é a porta de entrada, exatamente, a partir daí que a gente entra no contexto de responder a pergunta, ele é importante? Sim. Ele é muito importante. Existem algumas pessoas no meio acadêmico e até educacional que eles têm preconceito, preconceito, ou já tiveram, estão se dobrando. A minha faculdade é a mesma, quando eu estava fazendo engenharia, o pessoal, como é que eu vou até dizer assim, ó, era pique e não tinha outra coisa. E era brabo de entender aquilo. E era uma disciplina só, né? E aí a gente chegava, mas o professor dá para fazer a mesma coisa com o Arduino. Não, né, né, Arduino, sabe? Doutor, doutor mexendo com o Arduino. Gente, a gente precisa tomar cuidado, assim, ó, uma coisa que essas plataformas vieram para abrir a nossa mente, vou citar um dado para vocês que foi divulgado há pouco tempo atrás, antes de começar a pandemia. Mais ou menos 65% das profissões dos nossos crianças de 10 anos hoje, que elas vão ter, não existem. Essas profissões ainda não existem. E todas elas envolvem tecnologia, algum pedaço dela. Seja para tu entender, não precisa criar, mas tu entender como ela funciona para poder interagir. E uma coisa que talvez a gente precise tomar cuidado, falando agora, não sei se tem alguns professores aqui, talvez vão concordar comigo. Até o Alisson, ele falou alguma coisa que já vamos comentar. Que é o seguinte, a gente tem uma formação antiga já, e a gente veio da aula, né? E aí a gente tem que se despir de alguns preconceitos, de ver o negócio pela capa só, e não ler o livro. E o Arduino, ele foi muito julgado em alguns lugares, assim, mais clássicos, como algo de criança, e não é, gente. Muito pelo contrário, ele veio para preparar... Imagina assim, o que a indústria, ela sofre bastante hoje? As empresas e até o meio educacional. A pessoa chega cru na faculdade, ou no técnico, ou na profissão. Ele zero, aí ele tem que aprender do zero, ele não tem mãe, ele não está amaciado, os neurônios dele... Vai sofrer muito mais. Vai sofrer muito, talvez não consiga. Desista. E vai ter dificuldade para empregabilidade. Ou numa formação acadêmica, sei lá, alguma coisa assim. O Arduino, ele foi pensado, no tempo dele, para crianças do quinto ano. Para amaciar, para preparar o terreno. Olha a oportunidade que foi criada. E eu acho que um pouco desse pessoal que tem preconceito, talvez seja birra. Birra ou orgulho ferido. Eu não tive isso na minha infância, na minha adolescência. E aí, o negócio é assim, só que algumas dessas pessoas já conseguiram entender, agora deixam a gente fazer projetos com o Arduino e veem, eles veem, que o aprendizado é o mesmo. E como disse o professor Kleber, né, na minha fala, o aprendizado é o mesmo, só que conforme a pessoa for se aprofundando na coisa, ela vai descobrindo que tem mais coisas para estudar, se interessa e se desenvolve mais. Perfeito. Bem nesse estilo. O Alisson, ele comentou aqui, né, a educação precisa se atualizar e a programação é uma nova ferramenta para essa transformação. É bem isso mesmo. O que a gente acabou de comentar aqui, né, se quiser comentar, inclusive, mais alguma coisa, complementar o que tu disse, a gente tem uma barreira, não vamos esperar que a educação mude por conta própria, quem está tentando fazer um pouco da diferença somos nós, né. Então, a gente vai lutando aí, conforme pode, digamos assim, e tentando inserir essas ferramentas dentro do contexto escolar, né. Desculpa, só comentar aí em cima dessa frase aí do Alisson, é legal, a gente falou, não sei se... Eu sei que a gente está falando agora no background, mas não sei se a gente comentou já agora na live, a respeito do Scratch, ele é justamente isso aí, trazendo uma coisa do mundo, digamos assim, corporativo, industrial, que é a programação, técnico, para o mundo da educação de uma forma diferente, transformada. E quem fez isso, né, como você comentou, foi o pessoal lá dos Estados Unidos, o M&T, tem a chancela deles, isso é excelente, eu não sabia disso quando você comentou comigo, muito bom isso. Isso só reforça que, lá fora, o pessoal já olha com bons olhos essa questão de, tem que trazer isso para as crianças, tem que trazer isso para os jovens, e esse é o futuro, como você estava falando, os números, e só reforça cada vez mais que as nossas futuras gerações precisam ter isso no sangue, igual ela está aprendendo matemática, está aprendendo química lá no começo, tem que aprender isso também. Então, porque, por mais que não vá seguir, eu esqueci muita coisa de biologia e química, não sei, mas, né, eu não sou um completo ignorante, mas a mesma coisa vai valer para a programação, na minha opinião. Exatamente, a gente estava, comentando, não é uma, tanto não é uma coisa, uma brincadeira só de criança, embora a gente aprenda mais se divertindo, né, a gente gosta, a gente aprende muito mais, mas a chancela dessas grandes empresas e multinacionais e grandes universidades nos mostra que quem está atrasado é nós, os brasileiros. A gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente está sempre atrasado, se a gente olhar a literatura, na engenharia, nos técnicos, quem conhece esse meio, vê que as nossas literaturas clássicas foram escritas há mais de 20 anos nos cursos de engenharia. São muito boas, são ferramentas maravilhosas. Mas o norte-americano já estudou elas há 20 anos atrás. O adolescente deles hoje lá já está em outro patamar. Você está sendo bondoso até nesses 20 anos, talvez. Se a gente quiser, já que a gente quer isso para os nossos filhos, o que é que eles tenham? Por que não aproveitar? Ah, mas eu já sou velho e eu quero aprender. Até eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal, logo em seguida. Eu quero aprender, mas então a gente, quando é mais velho e não conhece tecnologia, a gente é como se fosse criança, né? Então imagina, pegar uma plataforma como se fosse há 30 anos atrás e tentar aprender. Não vai conseguir. vai desistir de primeira, ainda mais sem apoio, sem incentivo, né? Aí o que vai acabar acontecendo é que o Arduino resolve esse problema. Ele te amacia, te ajuda a tu começar, mesmo adulto, e não ficar para trás, já que lá na nossa infância, adolescência, a nossa escola não tinha isso. Esse é um ponto que é importante se destacar. Ia comentar algo, Cleber? Eu acho que é isso mesmo. Realmente o Arduino, ele é essa porta de entrada é essa facilidade que vai te levar para um mundo muito maior. Não pode ser ignorada essa realidade. Isso é uma realidade, não é um achismo. Não é um... Ah, é uma opinião. Não, é uma realidade e isso mostra, através do tanto de makers, de pessoas, engenheiros e técnicos que foram surgindo logo após o Arduino e se encantaram com esse mundo. Eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. o Márcio chegou agora, acho que foi. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui, gente. O Sérgio tinha perguntado do Scratch ali em cima, não era? Isso. O Picto... Essa pergunta tem duas. Uma... Essa aqui, que o Sérgio perguntou. Cleber, o que você acha das novas linguagens de programação em blocos? Como... Não sei se você conhece isso aqui, mas se não conhecer, a gente ia conhecer junto. Então, o PictoBlox, eu só ouvi falar do Stampedia, eu acho que é o próprio Scratch, não é o Stampedia. Eu já ensinei para os meninos lá do clube juvenil que eu dou aula, eles a programar em blocos com o Arduino, que era o Scratch mesmo. E também ensinei usando a programação de celulares, Android, usando o App Inventor, do que também do MIT, e que é excelente, excelente. Cara, eu acho fantástico, acho muito legal, porque os meninos ficam maravilhados. A gente fazia um combo, a gente desenvolvia um robô com Arduino, com uma plaquinha Bluetooth, e aí depois fazia um projeto no App Inventor, fazendo um controle, fazendo algum tipo de comando para enviar para o robô, e aí fazia um pacote completo. Os meninos ficaram maravilhados, ficavam realmente em êxtase, quando eu via tudo funcionando, tudo funcionando pelas mãos deles, isso que é o mais bacana, isso que era o mais legal de assistir, vendo os meninos fazerem isso. Então, eu sou muito fã, muito fã mesmo, eu acho que a gente precisa divulgar mais, quem sabe até, eu não sou do meio acadêmico, mas eu acho que alguma das nossas faculdades tinha que criar o próprio, tinha que fazer o Brazilian something scratch aí. É verdade, seria uma coisa maravilhosa. A gente tem alguns empreendedores, inclusive uma próxima live, algumas próximas lives aqui no canal, a gente vai apresentar algumas pessoas que estão fazendo bastante diferença no Brasil, assim como nós dentro da sala de aula, essas pessoas elas estão indo talvez um passo além, elas estão cientes e estão tentando e já estão conseguindo algum sucesso. Mas gente, já que eu estou vendo que vocês não estão tendo muitas perguntas aqui, vamos fazer o seguinte, eu tenho perguntas para vocês. Antes, para quem chegou agora e que ainda não deu o like no vídeo, por favor, já larga o like aí na live, que ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando e mais pessoas depois vão poder assistir ela ou online agora, ou depois quando ela fica gravada, ela fica disponível. Duas perguntas, uma para robista, aquela pessoa que gosta de montar coisas, que quer criar algum projeto e outra para professores. Mas as duas são a mesma pergunta, qual é a principal dificuldade que vocês têm quando pegar o Arduino pela primeira vez na mão ou quando pensar em usar ele no projeto? Digam aí, o que vocês acham aqui nos comentários? Boa pergunta, né? Quem está iniciando aí, como que às vezes até mesmo a facilidade do Arduino pode assustar um pouco, é engraçado, isso é meio paradoxo, mas é porque não viu o que era programar um PIC antes, né? Mas eu, pegando o gancho dessa sua pergunta enquanto o pessoal pensa a respeito dela e vai colocando aí nos comentários, quando eu tive preconceito também com o Arduino, cara, eu lembro que eu estava já trabalhando no começo da carreira como engenheiro e tal, e um colega comentou ah, eu estou mexendo com o Arduino e tal, Arduino, cara, que que é isso? Mexe com coisa de verdade, mexe com PIC, mexe com um microcontrolador grande mesmo, de gente grande e tal, de homem, aí ele zoou comigo e tal, não, é muito legal, muito fácil, não sei o que e tal, e aí um dia eu parei para estudar um pouco mais, comprei uma plaquinha e nunca mais parei de estudar Arduino, nunca mais parei de estudar Arduino, porque realmente me catou assim de um jeito muito, foi muito cativante, logo a primeira mexida, logo o primeiro blink, e, mas mesmo para mim, assim, eu tive algumas dificuldades para entender a questão, por exemplo, de bibliotecas, eu não estava muito familiarizado com essas questões de bibliotecas, ainda, embora eu gostava um pouco de programação, naquela época ainda não estava familiarizado a isso, não entendia direito como que qualquer um podia fazer o seu próprio Arduino, como que ele não era fechado, o fato dele ser open source, para mim, não era questão técnica, mas sim uma questão meio de filosofia comercial deles, achei estranho, mas aí depois fui entendendo que o Máximo Banzi tinha uma ideia de ser um negócio bem universal, mas basicamente era isso, aí os sensores, um ou outro, a gente não sabe ainda como que eles funcionam, mas a gente vai aprendendo de um modo relativamente fácil, uma vez que você já vai carregando todo o histórico, você vai, de certa forma, o aprendizado vai acumulando, então você já sabe como que uma biblioteca funciona, aí chega uma outra biblioteca de algo parecido, de algum outro sensor, de algum outro módulo, aquele aprendizado é facilitado, porque você já sabe, ah, não, vou dar uma olhadinha primeiro nos exemplos, quanto tempo depois eu parei para ver que, nossa, todas as bibliotecas aqui, praticamente todas elas têm exemplos, de programas, para eu olhar e ver como que eles funcionam, demorei para caramba para ver isso, então, essas pegadinhas assim que a gente não tinha curso de Arduino na época, não tinha quase nada de referência em português, mesmo em YouTube, só tinha alguns blogs, talvez os blogs mais antigos, o Flip Flop, Robocore, coisa do tipo, um déjà vu, assim, meio nostalgia, parecido comigo, quando conheci o Arduino, estava na graduação já, e a gente se assusta um pouquinho quando vê, mas depois que eu vejo o blink, ele começa a mexer, aí parte aquela outra insegurança que vem depois, que é, e aí, como é que faz um código, uma lógica para isso aqui funcionar? É, é. E aí, você vai atrás de material, de livro, na época, isso é quase 10 anos atrás, não era muito comum, inclusive, por isso, pessoal, eu gosto de divulgar muito no meu canal, livros, porque eu não tenho, eu não consigo ficar gravando vídeos 24 horas, 7 dias por semana, porque eu gostaria muito de compartilhar coisas com vocês, mas o que eu faço daí? lá no canal, eu compartilho as bibliografias de onde eu aprendi, que me ajudaram, e a gente até vai mostrar para vocês algumas dessas bibliografias, de intermediário para avançado, mas eu vou mostrar uns mais iniciantes também para vocês, esperamos ter um tempinho aqui, o Márcio, ele falou que ele é robista de automodelo, né? Hum, legal. Eu adoro isso, tem uns anos, colegas que já se formaram, que fizeram uns aviões gigantes, cara. Cara, eu amo isso também, só que eu não manjo nada de avião, e cara, eu só gosto de assistir, às vezes eu fico vendo um vídeo no YouTube daqueles carrinhos competindo, eu acho muito legal. Até o carrinho controle remoto, aquele, até hoje para mim é um desafio, eu monto com os meninos aqui, com os alunos, eu fui fazer isso depois que eu comecei a fazer as aulas com eles, porque a gente fica assim, mas será que eu vou saber montar isso? Mesmo sabendo, a gente fica com essa insegurança. Aqui o Sérgio estava falando sobre as bibliotecas, que é uma coisa fantástica, que a gente pode, enquanto a gente não aprende coisas mais aprofundadas, a gente usa a biblioteca a rodo. Usa, tem que usar. Quase tudo que tu precisa, tem, aí tu só copia ela, coloca uns códigos mais simples ali e o negócio vai rodar. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. O Márcio também estava falando aqui, sobre o aerobodolismo, só não sei como ainda. Ah, como melhorar, né? Cara, aos poucos você vai tendo aquelas giradinhas de chave na cabeça, porque você assiste uma aula, uma aula fala sobre como capturar os dados de um botão, fazer a debounce, tudo bonitinho. Aí a outra aula fala sobre motor, como controlar o giro de motor, não sei o quê. Aí a outra aula fala sobre servo, não sei o quê. Aí o caramba, você pode tentar unir os três, pode tentar unir as coisas, aí você vai tendo essas pegadinhas, sabe, Márcio? É interessante você sempre estar atento naquilo que envolve o seu mundo, no caso, o seu automodelo, né? Então, ver coisas de RF, ver coisas de motores, algumas coisas de lógica que podem pegar para isso também, e aí você não necessariamente vê algo totalmente específico, porque é muito difícil, a não ser que a gente queira fazer um projeto específico, ah, eu quero montar um robô que segue faixa. Aí você vai, acha um vídeo no YouTube, um tutorial de blog, coisa do tipo, aí você monta aquele projetinho que a pessoa está ensinando do zero até o fim, seguindo toda a receitinha de bolo dele. Agora, se eu já estou inserido em algum meio, né, vamos supor, no seu caso, outro modelo, ah, outra pessoa pode, sei lá, está fazendo, mexendo com automação residencial, outra pessoa está mexendo talvez com coisas de outro tipo de robótica, né, seja lá de sensores, outra pessoa está fazendo, mexendo com a IoT, fazendo, pegando sensores de casa e colocando no Wi-Fi. Mas aí, cada aula que a gente vai aprendendo e vai vendo vídeos, mais ou menos daquele nosso meio, vai nos dando ideias de como inserir aquilo no nosso mundo, né, isso é o que eu aprendi ao longo da minha vida como engenheiro, porque no meu trabalho eu cheguei a usar o Arduino, eu cheguei a usar o Arduino e foi até um susto para o pessoal lá, porque, como assim, como você está usando o Arduino? Mas era num ambiente controlado, num laboratório, fazendo aquisição de dados de alguns sensores, fazendo aquisição de dados de algumas leituras de corrente, de tensão e tudo mais, jogando isso para o computador, aí no computador já fiz um programinha em Python ali que gravava, aí, pô, está aqui o negócio, a gente não precisa gastar dinheiro com um baita computador, um baita dispositivo LabView, coisa do tipo que custa milhares de dólares, sendo que eu tenho essa plaquinha aqui com algum hardwarezinho simples, aí, tá, já tem toda a aquisição de dados pronta. Isso foi, realmente, eu fiquei muito feliz quando eu fiz isso, né, e a gente começou a implementar alguns outros desenvolvimentos que a gente estava fazendo na empresa, de forma experimental, de apoiar algumas decisões para apoiar algumas validações técnicas que no futuro iam migrar para alguma coisa mais profissional, né, digamos assim, né, para algum outro controlador de forma que tem que ter mais robustez, tem que ter mais confiabilidade que, infelizmente, a placa do Arduino não traz. Embora, se não me engano, eu já vi alguns vídeos aí na internet que algum maluco jogou um Arduino para uma altitude estratosférica e voltou funcionando. É, eu não lembro exatamente como que foi esse vídeo, mas foi algo surpreendente. Os projetos dos nanosatélites. É, deve ter sido alguma coisa esse problema. E o negocinho conseguiu captar dados e voltar funcionando, né? É, então... É um desafio, porque a placa dele é para prototipagem, às vezes o pessoal confunde, tá? Ele é para aprender, é didático, dá para usar ele embarcado em algumas coisas didáticas, dá, inclusive eu já vi gente fazendo o uso dele. Só que quando chega num ponto assim que tu tem que profissionalizar a coisa, inclusive o Marcio estava comentando aqui, só para... Ah, claro, claro. A parte de controle de temperatura do motor, né? Isso é uma sacada... Ótimo, ótimo. Porque o pessoal, ah, vou controlar o motor, ligar e ele sobe, desce, bate os flaps ali, e deu. Mas se o motor esquentar, ele pega fogo lá em cima. Ou ele trava por sobrecorrente. É, exato. Tem que diminuir a rotação dele. Deu high temp lá, deu alta temperatura, a rotação está limitada em valor menor. E aí eu fico pensando, sem essas ferramentas que aceleram a curva de aprendizado, em vez de você ter que ler um livro que é uma bíblia, você com poucas partes já começa a entender, já começa a fazer a coisa acontecer, será que eu ia ter esse tipo de pergunta e preocupação que o Kleber teve? Então é essa coisa que o pessoal tem que enxergar nas plataformas. Como elas deixam você fazer as coisas mais rápido, você consegue fazer mais perguntas. Sim. Quando você começa a fazer uma coisa e ela trava, e você não empaca e não consegue, geralmente a gente desiste. Agora, quando você vê que o negócio funciona, nossa, mas é assim, funciona. E aí você vai, ah, mas e agora? e aí começa um via e a tua curva acelera. É, é isso aí, e agora, e agora, e depois, e depois, e depois, é muito mesmo, muito legal. Por falar em plaquinhas, deixa eu ver, não tem mais alguma pergunta. Gente, eu coloquei o link do canal do professor Kleber, para quem ainda não segue lá, aqui está nos comentários, aqui. A gente também tem os nossos canais no Instagram. É um cara que fala assim, eu acho engraçado a gente que ele fala. Instagram. Instagram. Kleber.fambots, quem não segue lá, porque tem umas coisinhas legais que ele joga lá. O Instagram, eu concordo que poderia ser um pouco mais ativo, mas eu dou mais prioridade para o YouTube. Acho que é mais, só gostar. É a mesma coisa por aqui, só que assim, cada ferramenta tem a sua função. Lá no Instagram, eu faço a publicidade, dou spoilers e coloco detalhes, pequenos links. Deixo as pessoas por dentro do que a gente está fazendo, porque não dá para gravar um vídeo de tudo o que a gente faz. Botar a câmera do Big Brother em cima, talvez. Eu queria estar conseguindo fazer isso que você faz, eu consigo. Eu, no máximo, estou respondendo a galera, a galera me manda pergunta lá, eu estou respondendo o pessoal. Eu tenho tentado jogar as coisas dos bastidores de aplicar no Instagram, e aí aqui, para o YouTube, eu deixo o conteúdo, o curso e material para o pessoal um pouco mais sólido, que dá trabalho fazer vídeo. Quem faz? O YouTube é mais perene, ele tem essa carga de que uma pessoa daqui 2, 3 anos que está com uma dúvida de motor, de LED, de livro, de não sei o que, vai procurar e vai achar o seu canal, vai achar o meu canal. O Instagram, não. Não, eles são umas mídias mais voláteis, em duas, três semanas você não enxergar, dificilmente você vai achar de novo o negócio lá. Exato, exatamente. Facebook pior ainda, eu já abandonei o Facebook, só tenho conta lá por causa do Insta que não dá para desvincular. Nem uso, né? Gente, para não dever para vocês, questão das perguntas, né? Não tem nenhuma... Tá, sobre os livros, assim, falando em livro para aprender. Eu não estou vendo nenhum professor perguntar nada complicado aqui. Não sei se isso é bom ou ruim, mas quem enviar a live depois que estiver gravada, deixa aqui nos comentários as perguntas que a gente vai responder, tá? Se eu não souber, o professor Cléber, eu chamo ele lá em São Paulo e ele responde para vocês, tá bom? Sempre, mano. Mas eu tenho reviews de alguns livros, esse aqui é um, e esse aqui é clássico, gente, para Arduino. Você não pode começar Arduino sem ter esse carinha aqui lendo ele, Arduino básico. Eu tenho uma notícia ruim para vocês, eu andei dando uma olhada essa semana nas lojas e parece que ele está saindo de linha, viu? Olha só. E é assim, de todos os livros de Arduino que foram feitos lá fora, poucos foram traduzidos para o brasileiro, para o português. Então, daqui a pouco se esgota, ah, o pessoal não está comprando mais. Eu sei que o pessoal vai continuar comprando, mas daqui a pouco demora um pouco para vir ou eles vêm como lançamento novo. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho, tanto os e-books quanto os impressos, que eu gosto de livros impressos, são antigos, eles são interessantes, mas são complicados porque são datados, né? Eles param de ser impressos. Tem mais dois aqui que são bem interessantes, que são o que eu recomendo junto. Esse aqui, que é da série Make. Tem vídeos falando página por página dele, por cima, que é para... A mídia crônica com o Arduino? Exatamente. Você mistura as duas coisas, né? Então, você já perde aquele medo. Eu estou usando muito ele nas aulas de robótica com as crianças. Porque se vocês olharem, ele é muito colorido e bem didático. Olha só. E esse aqui já é mais... Ah, dá uma aprofundadinha mais na eletrônica. A mesma pegada também. Tem esse negócio aqui mais avançadinho que você pode juntar no Arduino. Ele fala no Arduino só no último capítulo. Dá uma falada aqui. Assim, gente, por que eu acho interessante esses livros? E olha a revolução que essas plaquinhas causaram. O pessoal que... O pessoal que fez esses livros, ele pegou a mesma ideia do Arduino. Que fosse uma coisa acessível para as pessoas aprenderem. E aí, essa cultura de ensinar as coisas de uma maneira menos técnica, mais divertida, mas ao mesmo tempo com bastante conteúdo, primeiro faz, erra e depois entende. Essa filosofia do Arduino eu acho maravilhosa. Primeiro tu faz. Deu errado e aprende. Não é? Estuda, 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 estuda. Depois tu não sabe como é que liga um resistor com um capacitor. Sabe tudo sobre o resistor. Sabe tudo sobre o capacitor, mas não sabe como é que encaixa eles para fazer um projeto. O Arduino é o contrário. Ele pega a coisa pronta e começa a te explicar depois, pedacinho por pedacinho. E esses livros eles são nessa pegada. Mauro, os livros, tá. Do Eletrônica para Makers é Charles Platt. Eu vou escrever aqui no comentário. É muito fácil do pessoal ler. Charles Platt. É com dois t's. Esses nomes estrangeiros a gente nunca sabe como é que escreve, né? E o... Tem aqui também o do... George Culkin. Olha o nome do cara. E Eric Hagan. Eu acho que é H ou Hagan. A gente nunca sabe se o R é pronunciado. E o outro Arduino básico é do Mitchell McRoberts. Aproveitar e mostrar os que eu tenho. Eu tenho poucos. Eu só tenho dois. Basicamente, esse cara aqui que é voltado para a programação. Programação com Arduino. Ah, eu tenho eles também. Já falei sobre eles. Simon Monk. E aí ele tem uma continuação, o dois. Esquetes. Então, ele é bem focado em programação. tem bastante código. Não tem tanta parte de hardware. Mas eu achei bem legal porque me deu algumas ideias boas de conteúdo para o curso, para o canal. Então, eu gostei bastante dele. E recomendo. É isso mesmo, Marcio. Agora tem as plataformas que a gente pode simular, né? E sem perigo. E dá para aplicar o conhecimento do livro antes de montar a plaquinha, né? Eu vou procurar aqui rapidinho. Eu já passo os links para vocês desses livros. Fica mais fácil para você não ter que estar procurando no Google. Tá? Rapidinho. Não vou dever isso para vocês não. E para a parte intermediária mais avançada, tem três vídeos que estão fazendo bastante sucesso no canal, que é esse aqui. Programação de sistemas embarcados. E ele monta um hardware e ensina a fazer uma biblioteca. Ou seja, fazer a library do Arduino, né? Então, é um livro curso, né? Tem esse outro aqui que veio há pouco tempo do pessoal do Instituto Militar de Engenharia. Os professores que são apaixonados por Arduino, eles fizeram um negócio para uma cervejaria. Montaram um negócio de shopping, gente. E aí, na paixão deles, eles acabaram revelando para nós o hardware e como é que eles interpretaram, como é que resolveram os problemas. Acabaram querendo escrever um livro. E um que é uma tradução do manual de uso com muitos exemplos e códigos prontos. Tipo, fazer Blink sem usar nenhum delay, usar só registradores e coisas assim. Tudo direto no hardware. Tradução do manual do Atmega, do AVR, né? Esse aí, desses que você apresentou, esse eu com certeza vou correr atrás. Esse aqui é muito legal. E são acessíveis até. Com esses aqui, depois que tu sabe o básico, com certeza tu vai querer esses livros aqui, porque... se com o básico a gente já aprende muita coisa com eles. Agora tu imagina, depois tu já sabe alguns truques, aí tu consegue fazer umas imagens muito maiores. O Sérgio mandou uma pergunta aí, né? Sim, deixa eu procurar aqui. Cadê, cadê? Tá tão pra cima não, pelo menos pra mim. Tu consegue ler aí, Cleber? Pergunta pro Cleber, qual foi o projeto mais difícil que você fez profissionalmente usando o microcontrolador? Enquanto você responde, eu vou procurar o Zoom. Cara, essa pergunta já me fizeram, não lembro onde, eu acho que foi numa outra live que eu fiz com o Guilherme da Dunk Coach. e a gente, eu falei lá e eu respondo aqui novamente, cara, esse projeto que eu comentei sobre, que eu usei lá no meu trabalho pra fazer instrumentação, eu considero ele o meu maior desafio até hoje, porque ele não fazia somente a instrumentação, além de ele fazer a instrumentação e enviar pro computador, que eram vários tipos de sensores, sensor de temperatura, sensor de rotor encoder, sensor de tensão, que tinha uma calibração diferente, eu tinha que usar AmpOp pra fazer uma calibração, sensor de corrente também. Além disso tudo, ele também fazia, fechava a malha de controle de um outro controlador que é usado industrialmente, então, ele meio que simulava a planta do controlador, pra quem não sabe, planta é como se fosse o ambiente que ele tá sendo colocado, então, todo esse conjunto, ele tinha que funcionar de forma harmoniosa e funcionar, então, ele tinha que fazer a aquisição certa, na amostragem certa, dos valores corretos e controlar tudo certinho, enviar pro computador e o computador também tinha que gravar tudo isso, embora o computador não era Arduino, era um Python, mas também teve um certo desafio, mas foi bem bacana, eu não fiz sozinho, obviamente, eu não fiz sozinho, fiz junto com mais um colega e um outro que participou por um tempo, mas foi bem bacana fazer isso e a gente, ali eu vi que o poder real do Arduino, a gente usou um Arduino Mega, porque eram muitas interfaces, um Arduino Uno não ia dar conta nunca, mas ali eu vi, eu, Kleber, vi o poder do Arduino, vi o poder dessa plataforma maravilhosa e como ele era um cara que não precisava ser embarcado em algum lugar que se mexia, que tinha ruídos, ruídos eletromagnéticos, não tinha nenhum problema de vibração, de temperatura, tudo dentro de um laboratório, tudo no ambiente controlado, a gente usou a própria placa do Arduino Mega, ela ficava espetada numa outra placa que a gente construiu e essa outra placa tinha toda a eletrônica ali que fazia a pré-interface para o Arduino e aí o Arduino comunicava com o computador diretamente. Foi bem bacana, foi bem desafiador, mas economizou muito dinheiro para a empresa, economizou muito tempo, porque geralmente essas compras de equipamentos adicionais para as empresas são demoradas, a gente passa por todo um processo burocrático de compra, a importação demora, custa dinheiro para caramba, a gente conseguiu economizar tanto dinheiro quanto tempo, valeu muito a pena, o chefe também ficou feliz. Imagino, né? O pessoal, eu estava imaginando agora ele falando sobre o desafio do pessoal cervejeiro, né? Quando acabou virando um líquido. Sim, você já falou, eu tenho um outro amigo que se mudou, que trabalhava comigo e se mudou para Portugal, ele fez a própria, ele tinha a sua cervejaria artesanal, ele fabricava a sua própria cerveja, uma cerveja excelente, por sinal, e ele controlava, ele começou controlando o processo com o Arduino, daí depois ele migrou para o ESP8266, mas foi muito legal. Que é mais poderoso, né? A gente sabe. Então ele queria ter um negócio de Wi-Fi e tal para poder ver no celular, não sei o que. É a curva natural. Já começou sempre a identificar o negócio, né? A quantidade de placa que surgiu e acabou se tornando uma febre, né? Graças à plataforma, isso a gente não precisa repetir de novo. Assim, a gente vai então, entramos no último bloco, já quase finalizando aqui a nossa live, e a gente vai falar de um assunto que é bastante importante, né? Os empecilhos que podem atrapalhar a gente no aprendizado, alguns conselhos aqui que a gente vai dar para vocês, da experiência nossa, que a gente sofreu, vocês talvez tenham participado de alguma dificuldade assim, e para dar uns notes, já entregamos algumas coisas já que o caminho muitas vezes é procura na internet, mas aqui não está completo. Às vezes o melhor caminho é procurar uma bibliografia, aproveitar que tem, é mais sólida, é mais longa, mais duradoura, ajuda a resolver bastante problema, mas aqui a gente, o canal Aplicar Ciências, o canal Fambotes, ele é aberto, a gente pode chegar em qualquer vídeo aqui, gente, deixar a pergunta, pode não ter relação nenhuma com o vídeo. Com certeza. Porque a gente, dependendo da relevância, acaba virando um vídeo. Então, quantas ideias vieram de comentários que a galera coloca lá, quantos vídeos vieram disso? E uma coisa que nos pedem bastante também, que pode ajudar a gente, é por exemplo assim, falando da questão do Arduino ser uma coisa séria, sim, ele é uma coisa séria, e ele pode ser uma profissão. Não, tu não vai chegar lá e dizer, ah, eu trabalho com a Arduino, não, mas eu sei programação e hardware. Eu sei fazer um sistema embarcado, né? Um sistema embarcado. Inclusive, eu tenho aqui, essa aqui é de uma empresa, eu já fiz review dessa placa no canal, ele é apenas o CI, o micontrolador do Arduino e alguns poucos componentes em volta. Isso aqui a gente chama de stand-alone. Ele foi gravado numa placa Uno, provavelmente, depois eu coloquei nessa placa e ela é bem mais barata de produzir, bem menos componentes, e eu posso até deixá-la mais robusta se eu fizer uma engenharia eletrônica aqui bem interessante em cima dela, deixar ela imune a ruídos, a outras coisas que são necessárias numa coisa mais profissional. e eu posso mandar isso aqui para a linha de produção, claro, e até conhecer e para vocês verem como não é uma coisa difícil, essa aqui é de uma empresa, mas aqui na Aplicar, há um tempo atrás, a gente fez essa aqui. É uma Shield, só que ela é para o Arduino Uno é para conversar com um PIC. Ah, eu já ia falar quem é esse grandão aí no meio. É um PIC. Esse aqui era um PIC, maluquice de colega de faculdade, né, cara? A gente toda... Da linha 18F? Fizemos na... na JLCPCB, na época a gente pagou mais caro pelo frete do que pela placa. A gente pagou tipo R$15,00 por 10 placas e quase R$80,00 só no frete. Nossa! Mas valeu a pena, foi uma experiência boa. Se tu for pensar em questões comerciais, é uma coisa bem interessante. Agora tu imagina tu ter capacidade, né, de tu construir, tu ter conhecimento suficiente para fazer esse tipo de plaquinha, aprender eletrônica o suficiente para desenvolver os teus negócios. E aí eu vou contar para vocês uma coisa aqui, aproveitar que o Kleber está nos visitando. O Kleber, ele tem um curso, gente, tem um curso de Arduino de 40 horas. Eu descobri isso por uma casa, é mais de 40. E ele tem certificado profissionalizante. Aí eu falei, não, não pode, né? Eu fui aliar, cara, o valor é... Olha, irrisório, assim, tipo, se tu for ver a quantidade... Eu fui dar uma olhada, sabe como é que eu descobri? Ele não tinha me contado. Sem vergonha, não tinha me contado. Por isso que eu vou contar para vocês. Porque eu assinei alguns cursos da Dunk Code, você já deve ter ouvido falar, falam muito de games e programação lá. E falando, cara, será que não tem uma coisa de Arduino aqui? Porque tem trocentos cursos lá e fui navegando, navegando. Tem até de mandarim, né? Navegando, navegando. Tem, tem tudo lá. Daqui a pouco eu achei Arduino. Bom, mas aí cliquei, cara, mas isso aqui eu conheço, velho. Aí que eu fui perguntar para ele, e a gente foi trocar uma conversa. Falei, não, não pode, velho. Tem um curso desse aqui, a gente tem que divulgar para a galera, tem que mostrar para a galera, né? Então, assim, ó, esse curso eu vou deixar na descrição dessa live, já deve estar lá. Eu vou deixar esses outros livros que eu não consegui mostrar para vocês também, outras bibliografias, tá? Para a gente não gastar muito tempo aqui na live com vocês. Vocês podem vir aqui e dar uma olhada, tá? E tem até as garantias todas lá, que se tu não gostar, já pede o reembolso. A gente não fica brava nem um pouquinho, porque vale a pena. O conteúdo que eu vi lá vale a pena, né? Tem intermediário, iniciante intermediário, avançado, e o Kleber estava me contando que os caras lá são carrasco, viu? Eles fazem tu entregar o curso e depois eles ficam te cobrando tu colocar mais aulas, né? É, eu vou fazer um módulo extra agora, eu vou fazer, inclusive, já está planejado, essas coisas que você estava comentando agora, como montar o seu próprio Arduino, como fazer placas, né? Como você fazer projetos, tudo junto ali, com a eletrônica, tudo isso vai entrar no módulo extra que já está para começar. Sim, mas... Eu esqueci, eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Depois eu falo, então faz. Eu fiquei assim, até ele falou sobre seguidor de linha, foi quando eu me lembrei disso, tá? Sim, é um módulo extra. E aí eu estava esquecendo, né? E aí eu acabei esquecendo. Lá num dos módulos tem, ele monta o carrinho inteiro seguidinha. Aí eu fui olhar, porque eu tentei montar aqui no canal, eu até montei, não funcionou muito bem. Já falo para vocês, contar. Estou querendo voltar para ele. Aí eu fui olhar e fui ver o que ele fez. Ah, olha, se eu tivesse aquela sacada ali no projeto, aí eu estou pensando agora em continuar com o projeto, botar mais vídeos do carro seguidinha, mas copiando as ideias do... as sacadas que ele teve para o projeto dele. Então, eu percebi que ele tem uma coisa que pode ajudar tanto o robista quanto o professor, né? Que está com dificuldades nessa parte. Sim, lembrei que eu ia falar, o curso dá, né? Óbvio, o pessoal tem acesso comigo pelo canal e tudo mais, mas tem um canal de comunicação direto comigo, né? Pela plataforma lá da Dark Code, manda perguntas, eu sou eu mesmo que respondo. E também eu tenho um grupo exclusivo de alunos lá no Telegram, que os alunos também conversam entre si lá, e podem... Eu também estou respondendo a galera, pode trocar várias ideias lá. É, eu acho isso um canal muito interessante, gente, porque tu ter um engenheiro, um técnico exclusivo ali para poder tirar as tuas dúvidas é um privilégio que a gente tem que aproveitar. E assim como tem o curso do Kleber, tem vários outros aí, eu já andei olhando, mas eu vou falar a verdade para vocês assim, são poucos deles que eu recomendaria. São poucos, porque a abordagem é um pouco diferente da nossa proposta como canal. Nossa proposta é mais educacional, mais robista, tem professor que vem aqui visitar a gente. Então tem que ter uma linguagem, eu avalio a linguagem, se eu vejo que tem uma linguagem que atende o nosso público, aí eu venho aqui e comento com vocês. Então esse é o caso aqui, só para fazer esse momento. Obrigado, Jorge. Voltando aqui da parte do mercado de trabalho, a questão dos certificados são interessantes, se profissionalizar e tudo mais, eu gostaria de comentar com vocês um dos projetos que eu comprei uma briga foi com um professor de automação, automação e controle. E ele tinha uma plataforma, não sei se vocês conhecem, chamado National, esqueci o nome, LabVue. LabVue National Instruments. LabVue National Instruments, negócio parrudo e caro. E ele queria que a gente fizesse um censureamento de um ambiente e fizesse todo aquele negócio acadêmico, técnico-acadêmico, automação e tudo mais, curva e tudo mais. E a gente começou a apanhar, apanhar, né? E estava ali para entregar o trabalho, valia boa parte da nota, aquele trabalho, e a gente queria estudar para a prova, não queria ficar amarrando até o dia da prova, aquele negócio. Nós chegamos para ele, falamos que a gente, ah, vamos usar Arduino. Penso em um cara brabo, um cara brabo, né? Só que eu me imunido e coragem, ah, o máximo que vai acontecer é eu ser reprovado nesse negócio. Aí ele virou as costas. É o máximo. Ele disse que não, ele virou as costas e eu fiz mesmo assim. Gente, a gente fez as curvas de aquisição, a gente usou timers, usou os registradores e tudo mais, do Arduino, falando sobre projeto difícil. nem eu acredito do jeito que ficou, gente. A gente fez uma integração com o MATLAB, não sei se vocês conhecem essa plataforma. Oh, excelente, excelente MATLAB. E aí a gente conseguia pegar as curvas em tempo real no MATLAB e com uma precisão assim, cara, 1024 bits, que é o do Arduino, né? Mas ficou redondo. redondo, com gráficos bonitos, assim, tirou umas fotos. Quando a gente apresentou o trabalho tremendo, né? Com as fotos, e formatado, entregamos para ele, ele começou a ler, ele viu o que a gente tinha usado, ele ficou quieto, primeiro. É, realmente, essa plaquinha dá para fazer umas coisas legais. Mas eu posso fazer uma pequena crítica aqui? Pode. Eu acho que você devia ter falado, professor, será que eu posso usar a T-Mega 328P? Eu não tinha esse feeling. Eu não tinha essa... Ele ia deixar, entendeu? Ele ia falar, não, claro, pode, sem problema, a T-Mega pode. Foi a primeira experiência, assim, eu tinha, fazia um pouco tempo que eu conheci o Arduino, e assim a gente estava estudando, né? E foi o que a gente passou na prova, tiramos uma nota muito boa, no trabalho, e deu tempo de estudar. Então, assim, a gente vai ter desafios, e aprender qualquer coisa, demanda tempo. tempo e dedicação. Então, o conselho que eu tenho para vocês é assim, escolha um objetivo, que seja um projeto simples, que seja, mas escolha um objetivo, bota uma meta de tempo, e começa a estudar aquilo ali. Começa a fazer anotações, vem aqui nos canais, faz pergunta, travou aqui, a gente vai recomendar um artigo, a gente vai recomendar um link, talvez a gente tenha feito, talvez a gente consiga a resposta direta já, geralmente acontece. Então, não deixem assim, os sonhos de vocês parados. Essa coisa que eu digo, se o meu sonho é ser um profissional, ou ser acadêmico, ou professor na área, não deixe o sonho parado, não tenha medo. Comece, faça uma coisinha, compra uma placa, consegue um emprestado, ou faça como, acho que foi o Marcio que falou, usa o TinkerCAD. Pô, é o TinkerCAD, cara, excelente, para ver ali, mesmo um LED virtual piscando, um negocinho diferente, ali só você vai ver, nossa, dá para fazer, olha só, já é alguma coisa bacana, e pegando um gancho, disso que você está falando, não deixe para depois, tenta fazer já, se tem um tempinho, tem uma oportunidade, de aprendizado, não deixe para depois, porque daqui dois anos, você vai se arrepender de não ter começado agora, isso é, eu vejo, pelo meu canal, o quanto que eu iria estar arrependido de não ter começado o canal, há quase dois anos atrás, você, pô, eu ia ficar realmente muito triste, de estar começando agora, mas, a gente sempre tem que ter essa ideia, pô, se eu tenho oportunidade, eu tenho tempo, não vou me sacrificar, outras coisas, na minha vida, na minha família, seja lá o que for, por que não? Essa pergunta principal, lembra de um ditado, de uma filosofia popular, eu não sei quem é o autor, que faz uma pergunta, qual é a melhor época para plantar uma árvore? E aí, ah, qual é a resposta? A resposta é 40 anos atrás, 20 anos atrás. Qual é a segunda melhor época? Hoje. Hoje. Porque hoje, daqui a 20 anos, a gente vai se arrepender de novo de não ter plantado essa árvore. Eu quero deixar para vocês aqui um incentivo para que vocês continuem estudando, não teve muitas perguntas, espero que vocês deixem bastante perguntas depois aqui nos comentários, que a gente quer responder, a gente gosta de ajudar vocês, porque isso nos satisfaz e deixa a gente feliz, porque estamos compartilhando aquilo que está nos fazendo bem, né? E a gente agradece a participação, o professor Kleber, por estar conosco aqui, ter se disposto, né? Ficar esse momento com a gente. Sei se tem algumas palavras finais, né? Eu quero novamente agradecer aí, Gerson, o convite, agradecer o espaço, ajudar a divulgar a ciência, toda a robótica eletrônica, o Steam como um todo, né? Isso aí, como a gente comentou no começo da live, é essencial hoje no aprendizado, no futuro dos jovens que estão por vir aí, dessas profissões que vão nascer. Então, todo esse aprendizado, todo esse incentivo tem que ser dado, tem que ser desincentivado para todos os jovens, né? Isso aí a gente tem que reforçar sempre. Eu agradeço aí pela janela aqui, pela live, agradeço pelo tempo, né? Obrigado também por me chamar. E a gente está sempre disponível, cara, estou disponível. Quando quiser, um outro assunto, um outro tópico, outro tema, estamos juntos aí na área, eu sempre estou disponível. Ah, perfeito, pessoal. Já pode sugerir temas novos para o professor Kleber aqui, quem sabe um projeto do início ao meio, porque o fim, não sei se vai dar tempo, a gente vai começar. não esquece do like, compartilhe essa live com o pessoal aí. Eu vou tentar ver se eu faço uma edição de pequenos trechos, algum trecho que a gente achar legal, talvez compartilhar com vocês para otimizar o tempo, né? Mas a gente agradece de coração vocês estarem aqui com a gente, tá? E continuem participando porque o conteúdo a gente faz para ajudar vocês. A gente não faz conteúdo à toa. A gente faz com a demanda, ela vai surgindo, tá? Muito obrigado a todos também, gente. Um grande abraço. Boa noite a todos e até a próxima, gente. Até mais. Valeu.